Coincidentemente, alocinadamente, sem ter por que falar, dizer comer a onda, ficar, amentemente, ardentemente, amentemente, ardentemente, Alucinadamente, coincidentemente, mas você, usa a mente, pra falar, Desaforadamente, Desaforadamente, O incesto nos deixou, um sexto, sexta-feira, Sestante no navio, Sestante no navio, Navio negreiro, Não tinha internet, Depois a gente soube, Desaforadamente, Desaforadamente, O incesto nos deixou, um sexto, sexta-feira, Rebeldia não é revolução, 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 Rebeldia é evolução, Rebeldia não é revolução, Rebeldia não é revolução Rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução Rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução, rebeldia é evolução Rebeldia não é revolução Rebeldia não é revolução Rebeldia é evolução Desaforadamente